Nós vamos ao vivo agora com o repórter Sidney Cardoso, é hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial e daqui a pouquinho, gente, ainda no RCN Notícias de hoje, nós vamos falar dos radares, tá? Porque os radares começam a mutar a partir de hoje, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações ao vivo também, direto das ruas da cidade. Agora o Sidney chega trazendo informações pra gente a respeito daquele roubo que nós noticiamos aqui ontem, aconteceu no final de semana, um posto de combustível foi assaltado, a polícia já conseguiu prender um dos acusados? Sidney, bom dia pra você. Olá Ana, bom dia pra você, bom dia Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando a nossa programação do RCN Notícias. Isso mesmo, ontem nós noticiamos aqui sobre esse caso do assalto, que foi de forma violenta, inclusive, por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta a um posto de combustível que fica na Avenida Sobral, no bairro dos Ferroviários, aqui na região das proximidades de Três Lagoas. Lembrando que esses assaltantes conseguiram, segundo a polícia, levar do local cerca de R$ 3 mil e aparelhos de celulares das vítimas que estavam no posto, que inclusive era o gerente de aproximadamente 25 anos e também outros dois funcionários do posto. A polícia iniciou, a polícia civil, em conjunto com o CIG, a sessão de investigação e a terceira delegacia aqui de Três Lagoas, iniciaram a investigação pra localizar esses suspeitos e conseguiram receber uma denúncia que um dos suspeitos envolvidos nesse assalto, Ana, estaria vendendo drogas em frente à residência dele. A polícia, então, iniciou a busca e conseguiu localizar esse jovem, que foi identificado aí com idade de aproximadamente 21 anos. Realmente, a polícia conseguiu localizar ele nessa sexta-feira, desculpa, ontem, e conseguiu prender ele, realmente, e conseguiu localizar ele com drogas, com porções de crack e maconha. A polícia, esse suspeito, confessou que estaria vendendo, que inclusive a casa dele era um ponto de venda de drogas aqui em Três Lagoas, e ele confessou que estaria vendendo. A polícia investiga agora, Ana, o envolvimento dele nesse crime do posto. A polícia, esse suspeito, confessou que estaria vendendo.